Em 1928, os Jogos Olímpicos foram em Amsterdã e o Japão tinha vários atletas que esperavam ganhar seu primeiro ouro olímpico. Os jogos eram populares e aqueles que estavam na plateia em 2 de agosto de 1928 testemunharam a história olímpica da Ásia sendo escrita. O triplista japonês Mikio Oda estava a ponto de saltar para os livros de história. Ele pulou 15 metros e 21 e tornou-se o primeiro asiático medalha de ouro no evento individual. O Japão teria vencedores do salto trípulo nas duas Olimpíadas seguintes, mas depois de 1936 o país ficou com fome de ouro no atletismo.